Salve, salve rapaziada, tranquilidade absoluta, sejam bem vindos a escola de pipeiros, seus pipeiros malucos Hoje é dia de tutorial, hoje eu vou trazer pra você um tutorial que eu já postei a foto lá no facebook A galera ficou maluca, agradeço a todas as pessoas que curtiram a foto Qual que é o tutorial da pipa estranha, a pipa esquisita, a pipa maluca de hoje Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a pipa balão Andou rolando uns vídeos aí um tempo atrás, no final do ano, no meio do ano Dessa pipa, um monte de gente ficou louca pra fazer, algumas pessoas desenvolveram umas E claro que a escola de pipeiros não podia ficar de fora dessa né Desenvolvi também, testei umas 10 armações pra chegar nesse modelo aqui Fiz uns testes com ela, realmente ela ficou legal pra caramba, ficou top, top, top Então hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer, vocês vão acompanhar aí a medida, toda a sequência certinho, bonitinho Pra você poder fazer ela Ela leva um cabreço de pipa normal, certo? Ele fica bem em cima aqui assim ó Tipo da valeta de cima aqui, ele fica 3 dedos da valeta de cima Então vocês vão ver que é fácil fazer esse projeto, fica bonito, um acabamento legal Melhor do que ficar bonito é o acabamento que a fibra dá no contorno aqui que a gente usou uma fibra Pra dar um acabamento legal nessa pipa Então, essa merece bastante like, tá? Deixa aí, vamos lá, mil likes nesse vídeo Porque vale a pena, porque realmente esse projeto aqui ficou muito, muito show, muito top Então, mil likes nesse vídeo pra gente brincar Vocês vão acompanhar tudo e no próximo vídeo vocês vão ver ela no alto, a gente testando ela, certo? Então tamo junto rapaziada, agradeço cada um de vocês que tá ajudando o canal a crescer Compartilha com seus amigos Se é novo, se inscreva aqui no canal Seja bem-vindo à escola de pipeiros malucos A escola onde você aprende a se divertir Então, vamos que vamos pro tutorial Acompanha aí Então rapaziada, é o seguinte Eu vou passar pra vocês as medidas E vou falar como foi que eu fiz Essa armação da pipa carrapeta, pipa balão Eu usei aqui uma carrapeta Então é o seguinte Ela tem uma valeta central de 90 centímetros Tá? Então essa valeta central aqui tem 90 centímetros e é de bambu Aí, a armação dela aqui, ó Que é esse contorno que faz o contorno do balão aqui É uma fibra 1.6 Tá? E ela é uma fibra inteira 2 metros e 10, se eu não me engano Que tem essa fibra Então, eu usei uma fibra inteira Depois ela sobra um pedacinho, mas aí você corta fora Nas travas, eu usei 1.6 em cima 1.4 aqui no meio E 1.6 aqui embaixo E pra fazer o biquinho aqui Eu peguei uma fibra Fiz um círculo com ela Com a fibra 1.6 também Então a fibra que eu mais usei aqui Foi o ponto 6 e o ponto 4 Ao galo cantar Eu já tinha feito com 1.4 Tanto no contorno, quanto nas travessas Com muito mole Então eu fiz 1.6 pra ela dar um equilíbrio maior Então a gente vai às medidas Então Então eu tenho aqui Uma central de 90 centímetros A primeira travessa Que é essa maior aqui de cima Ela tem 56 centímetros A travessa aqui do meio Ela tem 27 centímetros E essa daqui Aqui embaixo Ela tem 6 centímetros Certo? 6 centímetros De bico Aqui onde você vai fazer o círculo Aqui em cima De bico Ela tem 12 centímetros e meio De bico Da parte onde você vai fazer a cruzeta aqui Da vareta Pro primeira vareta aqui Tem 15 centímetros Da primeira vareta pra segunda 32 centímetros E da segunda vareta pra terceira 27 centímetros e meio Então essas são as medidas Vai sobrar um pedaço aqui embaixo E vai sobrar um pedaço aqui em cima Que você vai fazer o círculo com a fibra Pra você fazer o bico da carrapeta Então você vai fazer a cruzeta Certo? Você vai colocar Essa vareta aqui Essa vareta aqui E a vareta de baixo Depois você vai fazer A outra cruzeta com o bico aqui em cima Vai dividir a sua fibra inteira No meio Então você vai ter que ter a fibra inteira Não dá pra fazer com duas fibras Fica esquisito Estranho Tá? Então eu peguei uma fibra inteira Dividi ela no meio Marquei aqui Fiz a cruzeta E comecei a contornar No formato do balão Então essas três varetas aqui Ela vai dar o formato Você vai vir aqui Vai amarrar Certo? Certinho aqui Então O que eu fiz? Eu fiz marcações aqui Sempre partindo da cruzeta aqui de cima Até a primeira vareta aqui Eu fiz uma marcação Que deu 32 centímetros Tá? 32 centímetros Pra você poder saber O que você tem que amarrar aqui Na lateral E da mesma ponta Até aqui embaixo Eu fiz outra marcação Que tem 49 centímetros e meio Certo? 49 centímetros e meio O restante é a parte de baixo Aqui Que vai sobrar aqui Aí você fez Você pode usar as varetas Um pouco maior Tá? Pra você poder fazer as amarrações Fez ela Amarrou Travou ela tudo certinho Já era Ela vai ficar Desse jeito aqui Vira nela ao contrário Pra vocês verem o detalhe Aí depois eu peguei uma fibra Enrolei ela E fiz o bico aqui Tá? Então essa fibra aqui Vai depender Do que você vai usar Aí você vai fazer o teste Aí você vai Rodar ela E ela vai ficar aqui Certinha Como vocês podem ver aqui Tá vendo? A carrapeta Então essas são as medidas Dessa pipa carrapeta Pra você poder fazer aí A folha dela Eu já fiz uma folha aqui Pra vocês verem Tá? Deixei preparada Então essa daqui É a folha da carrapeta Então dessa parte aqui Pra frente Eu vou mostrar como eu faço Eu não tenho como ensinar a armação Porque vai dar Vai demorar muito O vídeo E aí Quem manja de fazer pipa Já já sabe como fazer isso daqui Tá? Não tem segredo O pessoal precisava só do esquema Então eu cheguei nesse esquema Eu tinha outros esquemas Com um monte de linha Com um monte de fibra Eu achei assim Mais prático Mais rápido Mais fácil de fazer Qualquer pessoa consegue fazer Então a gente vai pegar aqui Ah! Lembrando que a valeta central Tem que ser Que nem de raia, tá? A casca pra cima Que é onde a gente vai passar a cola Porque ela não tem envergação Essa pipa Então se ela não tiver a casca pra cima Ela não vai segurar Então aqui a gente vai fazer o que? Eu vou passar a cola Aqui em cima E aí E aí Nessa Gata 1. 2. 4. 5. 5. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 15. 16. 16. 17. 18. 18. 19. 20. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, ele fica dessa forma aqui, tá vendo? E aí, ó, um tapadinho, ó, certinho, ele fica dessa maneira. Como que a gente vai fazer o cabresto dessa pipa aqui, então? Então é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado porque essa pipa não tem uma enverga. Como ela não tem enverga, o que vai acontecer? Ela tem que pegar pressão aqui nas laterais, ó, tá vendo? Pra ela poder murchar. Então, o cabresto dela, a gente vai colocar aqui em cima cruzado. E a gente vai subir aqui, ó, dois dedos, dois dedos, tá? Aqui da vareta de baixo. Tá, então tem essa vareta aqui embaixo, dois dedos aqui pra cima. Pra gente poder furar e fazer o cabresto. E aí, ó, dois dedos aqui. E aí, ó, dois dedos aqui. E aí, ó, dois dedos aqui. Aí você coloca o nex por trás aqui, ó. Vem de raia, ó. Pra proteger ele. Tá? Coloca aqui legalzinho. Aí a regulagem aqui, ó. Você vai fazer uma regulagem parecida com o de raia. Tá? Não vai deixar ele muito no meio e muito pra cima. Agora que eu inclinar um pouco o bico, tá o suficiente, ó. Certo? Aí você vai fazer o teste aí, mais ou menos, pra saber onde fica. Certo? E aí é o seguinte. Tem a rabiola dessa pipa aqui agora. A rabiola da pipa balão é uma bandeira. Então eu vou ensinar pra vocês, ó. Tá vendo que eu deixei aqui um pedaço. Tá? Porque a gente vai usar esse pedaço aqui pra gente poder puxar a linha aqui pra fazer a amarração. Então o que que eu vou fazer? Eu vou puxar seis linhas daqui. Então eu vou pegar a linha dez, ó. Um pedaço bom. E vou pegar seis pedaços. Tá? Eu vou dividir em seis pedaços, ó. Dois. Quatro. Seis pedaços. Então, ó. Você dividir o alinho em seis partes, você vai pegar três e três, ó. Um, dois, três. Um, dois. Três. Vai juntar aqui as três partes, ó. E vai dar um nozinho aqui na ponta só pra quê? Pra gente poder amarrar aqui nesse canto aqui, ó. Pra gente passar. Vou ver se vai durar. Pera, ó. Temos as duas amarração. O que que a gente vai fazer agora? Você vai puxar isso daqui, ó. Aqui pro centro, ó. Mais ou menos aqui uns quatro dedos, ó. Tá? Bem no centro mesmo. Estica todas as linhas e dá um nó aqui, ó. Vendo, ó. No centro. Então essa parte aqui da guia tá pronta. Vou até tirar o excesso de linha aqui, ó. Então essa guia aqui, ó. Tá pronta. Tá vendo? Tá bem presa. Não tem o risco de escapar, nem nada. Aí, segunda parte. Vem a parte da bandeira. Então eu vou usar folhas de seda. Embaixo eu vou colocar quatro folhas de seda nesse balão. Aí você vai colocar a bandeira do tamanho que você quiser. Eu vou colocar aqui umas três ou quatro. Então essa aqui vai ser a largura na minha folha de seda. O que que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar seis pedaços de linha. Pra fazer a sustentação aqui da minha bandeira. Então eu vou pegar uma aqui, ó. Amarra aqui na ponta. Certo? Veja mais ou menos o tamanho que eu vou querer aqui da guia. Não precisa ser uma guia muito grande não. Aí você vem aqui. Amarra na outra ponta. Bem amarradinho. Certo? Então você vai dividir isso daqui por seis, ó. Eu vou pegar o outro aqui, ó. Dá uma enroladinha aqui. Certo? Aí você vê se estão todas iguais, ó. Invela aqui. Vem, ó. Junta todas. As linhas. E você vai nivelar aqui. Pra ver se está tudo igual. Quando todas estiverem iguais. Você vai vir aqui, ó. Vem aqui e dá um nó aqui, ó. Pra juntar todas. Certo? Está vendo? Como fica? E é isso daqui. Você vai amarrar naquela parte da pipa aqui, ó. Então, ó. Daqui pra baixo vai vir a sua bandeira. Que você vai ser a rabiola. E aqui você vai amarrar. Vai fazer o engate nessas duas pontas aqui. Você vai ver como fica o melhor jeito pra você juntar. Certo? Vai ficar um espaço aqui pra ela puxar a bandeira e tá pronta a nossa pipa balão. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pro teste. A gente vai fazer o teste pra ver se sobe. Então, no próximo vídeo, acompanhe o teste da pipa balão. Qualquer dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu respondo pra vocês. Beleza? Tamo junto! Tchau. Tchau.